Eu aguento? Me diz uma coisa família Cifortuna, eu aguento a sua ursinha, essa coisa linda que vai seguir viagem pra conhecer a mamãe Nicole do canal Brincando com Nicole? Eu não aguento não, ela é muito linda, muito fofa, e agora eu vou mostrar detalhes do envio dessa princesa. Você gosta desse tipo de vídeo? Então já deixa seu like, e se você chegou agora aqui no canal, caiu de paraquedas, Eu tô atrás das câmeras, mas eu sou a Simone Fortuna, faço bebês reborn ou bonecas quase reais já há 15 anos, e sou a criadora do maior curso online de arte reborn no Brasil, onde eu já ensinei mais de mil alunas em todo o Brasil e mais oito países. Se você conhece alguém que gostaria de aprender a fazer essas coisas fofas aqui, ganhar renda com uma profissão extremamente maravilhosa, que eu sou apaixonada, sei que sou suspeita pra falar, entra lá no www.comofazerbebereborne.com.br e vem conhecer o mundo da arte reborn, ter aí uma profissão maravilhosa, apaixonante, e eu tenho certeza que você vai se encantar também, www.comofazerbebereborne.com.br Agora sim, Família Fortuna, vamos ver como vai ser o envio dessa princesa? Vem com a gente! Bom, pra começar, ela é a coisa mais linda do mundo, essa princesinha é o presente de aniversário surpresa da mamãe Nicole, do canal Brincando com Nicole, e agora eu vou mostrar pra vocês todos os itens que ela leva pra casa. Ela vai com essa roupinha, eu escolhi esse look inverno, dá uma olhada na meia, é tipo sete oitavos de gatinho, porque eu tô pensando que ela tá de botinha, é uma meia calça, com uma blusinha estilo vestidinho, e tem orelhinha que eu amo, acho que dá um detalhe super incrível. Vindo pra cá, parte da documentação com certificado de adoção e guia de cuidados, pra mamãe cuidar dela bem bonitinha. Aqui, a mantinha que ela vai enrolada, escova e pente, fraldas descartáveis, a toquinha que eu coloco no cabelinho por baixo dessa toca, que é pra ela chegar com o cabelinho bem arrombadinho, bem linda. Vindo pra cá, o ursinho de pelúcia, que é um coelhinho, o sapatinho, aqui são os acessórios de cabelo, olha só, óbvio que tem que ter a nossa querida Gisele Botelho, que todo mundo ama, todo mundo é apaixonado, chupeta magnética, mamadeira de leite falso, que não vaza, pode brincar à vontade, e aqui a roupinha de troca. Gente, ela vai pra casa, além desse look, com um vestido vermelho, estilo festa, e eu já coloquei lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, tá perdendo tempo, é o Instagram mais fofo do Brasil. arroba sefortuna, onde eu posto fotos de todas as bebês que eu faço, e a gente interage muito por lá também. Entra lá e comenta na foto que ela tiver de vestido vermelho, vim do YouTube, eu vou curtir seu comentário, vou seguir algumas pessoas de volta, e vai ser muito bacana. Vindo pra cá, nós temos a caixa, que ela vai pra casa, que não é bonita, é divina, é maravilhosa. Tomara que a mamãe Nicole ame. E agora eu vou fazer uma geral. Aqui tá todo o enxoval. Ó a chupetinha dela, que gracinha o pacotinho. A chupetinha dela é da Fisher Price, coisa mais linda, ó. Tá dando pra ver? Tem uma raposinha. Entra lá no Instagram sefortuna pra ver também melhor. Aí a gente tem essa maravilhosidade, aqui com orelhinha de ursinho, e aqui os outros itens do enxoval dela. Gostaria de ter um bebezinho da Cifortuna? Eu sempre coloco bebês à pronta entrega no meu site, www.simoniefortuna.com.br barra pronta entrega. Entra lá, que sempre tem novidade, pelo menos a cada 15 dias eu coloco um bebê novo. É isso, família Cifortuna. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu preciso embalar essa princesa pra ir pro correio, então ela vai dar tchauzinho, porque ela precisa conhecer a mamãe Nicole. Um beijo, família Cifortuna. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!